Muita igreja, minhas negras e minhas cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Estregando a pele, ouro e marrom Você um corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel As garras da avenida Que me marcaram o coração Mas as besteiras de menina O que ela disse, não E eu corri pro violão Um arredo Apanhando a seu afim Como é bom poder tocar O que eu quero Enquanto os pés A deusa O que eu quero Certeza, tudo o que revela Que nos dava de política E a novos cintos, 166 E hoje, cansa, o plenético Transcendência